Eu sei que ao invocar Teu santo nome escutarás Eu sei que ao invocar Teu santo nome escutarás Eu sei que ao invocar Teu santo nome escutarás Eu sei que ao invocar Teu santo nome escutarás Jesus 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 Cristo é o Senhor Eu sei que ao invocar Teu santo nome escutarás Eu sei que ao invocar Teu santo nome escutarás Eu sei que ao invocar Eu sei que ao invocar Eu sei que ao invocar Jesus Jesus Cristo é o Senhor Jesus 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 Cristo é o Senhor Eu sei que ao invocar Jesus Deus Jesus Obrigado.